Diego Riba direto de Las Vegas com Rafael Alejara, preparador físico. Rafael, você já morou aqui nos Estados Unidos antes, né? Já, já morei. Tinha morado aqui quatro anos aqui, três anos em San Diego. Ao todo ou depois do tempo? Sete anos ao todo nos Estados Unidos. E quando você abriu essa academia aqui? Essa academia aqui é nova, eu abri ela faz um mês e meio, dois meses atrás, mas estamos indo, estou feliz aqui com esse novo projeto de abrir academia sozinho aqui. Over Academy? Over Come Academy. Over Come Academy. E a sua ideia é bom, com quantas pessoas você já conta ao seu redor, como é que está essa estrutura? Deus tenha abençoado aqui, porque eu recém abri a academia, para teres uma ideia, a gente não tem nem aluno ainda, de classes normais, mas o pessoal profissional já tem. Hoje eu estou aqui com o Naldo, estou com o Capitão, estou com o Michel Pereira, estou com a Chitara, estou com a Glorinha, o Richarlison, a gente tem o Edson que está vindo de Nova York, a gente está com uma equipe bem boa agora, o Grillo está aí, o Marcelo Grillo, o Kit Cope, a gente tem uma rápida, a gente formou uma equipe bem legal aqui. Eu vi o Scott Jorgensen treinando hoje, mas ele veio só visitar, né? Vem visitar, mas segundo ele vai começar a vir, vai interar a equipe, vai começar a treinar com a gente. Maravilha, veterano do UFC, exatamente. E como é que é abrir uma academia durante a pandemia? Muita gente está fechando empreendimento, né? É, não é fácil. Como eu falei, a gente ainda não tem aluno, a gente tem que estar tirando tudo do bolso para pagar, porque não está girando aí no negócio, mas a gente vai indo, a gente vai acreditando que vai dar certo, né? Mas por que você decidiu, essa data já estava definida, por que você veio agora? Porque eu já estava aqui há algum tempo tentando abrir, e a burocracia aqui é muito grande, para abrir documentos, enfim, para achar o lugar. Quando deu, a coisa foi acontecendo, mesmo na pandemia, e aconteceu de eu estar com ela pronta para abrir agora, então não tem para eu ficar com ela fechada, se eu tenho que estar pagando aluguel, tenho que estar pagando as contas, então eu vou abrir, não tem nada a perder. E você é o preparador físico, mas você também coordena os treinamentos, você tem os seus coaches aqui que vão... Eu sou preparador físico, né? Como eu sou preparador físico, eu tenho os coaches que me ajudam aqui, tem coach de Mai Tai, tem coach de Jiu Jitsu, tem wrestling, então tem os outros coaches, a gente tem, cada um cuida da sua parte, a gente se ajuda aqui e vai treinando a galera toda aí. Já tem algum compromisso, já deu algum camp em andamento? Já agora, eu acho que os próximos a lutar vai ser o Michel, luta agora em dezembro, no UFC aqui em Vegas, a Chitari e a Gloria deve lutar em janeiro ou fevereiro, o Naldo, a volta do Naldo, né, que o Naldo estava parado um tempão aí, deve lutar agora em dezembro também, e a princípio os próximos são esses aí. Certo. Do seu modelo de negócio, você, o atleta faz parte da sua equipe ou você recebe, você pode receber atletas para fazer apenas camp? Não, a academia é aberta, a gente tem o pessoal que treina conosco, que a gente chama de equipe, que é o que treina todos os dias juntos, que é nós aqui, mas aqui já veio treinar o Nick Dias, entendeu? Aqui já veio treinar o Arroyo, vários outros estão vindo treinar. Eu vi nas redes sociais a Cris Ciborgue, o... A Cris veio fazer uma visita para nós aqui. O Makashev também. Também, veio aqui. Então a academia, ela pode ser usada por outros times, por outras equipes, não tem problema nenhum. A gente vindo aí, a gente conversa e pode ser usado. Não quer dizer que... Aqui é uma academia que não é um time, é uma academia. E vai abrir para aula normal, para quem não é profissional? Vai, vai, não vejo a hora. O Covid está me atrapalhando com isso aí, essa pandemia aí, porque o que a gente quer, eu quero, a academia precisa dessas turmas de criança, turmas de gente de idade, enfim. Esse é o intuito, não é somente a equipe, não é somente o profissional. O profissional a gente tem os horários específicos ao longo do dia, são classes normais. Aulas de artes marciais, você também vai puxar a preparação física? Eu tenho um coach que está puxando aqui a parte física, treino de turma, vamos ter boxe, jiu-jitsu, jiu-jitsu kits, MMA, Muay Thai, todas as classes. Maravilha. Tem alguma adição, algum pessoal do Brasil que você ainda pretende trazer aqui para compor o time? Olha, tem bastante gente, graças a Deus, procurando, ligando, perguntando se pode vir fazer um camp, se pode ficar aqui, se não pode. Então a gente está, na real, eu estou me acostumando com a situação toda que nem eu esperava. Eu achei poder eu estar 10 anos parado, eu parei faz 10 anos. O último que eu treinei foi o Popó. Eu lembro que você treinou o Roller, eu te conheci o Roller no Manaus. Exato, eu treinei o Roller, eu treinei quase todo mundo, né? Estou velho. E aí eu achei que agora com a minha volta, eu teria dificuldade dos atletas voltarem me procurar, porque é uma nova geração, quem me conhece é da antiga, mais antiga. Então eu achei que eu teria dificuldade, mas não, pelo contrário, a academia é cheia de atletas, o pessoal da nova geração procurando, graças a Deus. Então a parte profissional não deu primeiro do que a parte da academia. Então estou muito feliz. Maravilha. Sobre os atletas em si, para finalizar. Por exemplo, a Chitara me disse que ela pretende fazer o próximo camp dela para cá, apesar de não ter data definida ainda. Pretende fazer o camp em Las Vegas. Sim. Para usar a sua estrutura. Nesse tipo de caso, por exemplo, eu não vi nenhuma menina treinando hoje. Você vai, se pretende trazer alguém para compor o time, para ela? Sim, a gente vai, a gente vai. Aqui tem muita menina em Las Vegas. Entendeu? A hora, porque a gente precisa para o treino de grab, sparring, a gente precisa muito, né? Porque senão os professores, as outras modalidades, os professores dão aula. Mas a gente, sim, a gente tem as meninas aqui para ajudar, para dar as aulas aqui para ela, para fazer sparring com ela. Com certeza vai ter. Para finalizar, então, deixe o seu recado para quem vai ver esse vídeo no Brasil, de repente vai passando a zero. Poxa, eu quero agradecer muito pela oportunidade, né? De estar de volta, de estar aqui. Eu sei que estou muito feliz e que a Overcam está de portas abertas aí, para quem quiser vir aí conhecer ou dar um treino aí, a gente está aí. Estamos aqui de volta. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL